Valentine Be my Valentine Valentine Meu amorzinho, minha princesa linda Estou escrevendo para você porque as palavras podem não ser suficientes Para expressar todo o amor que eu sinto em meu coração Mas elas são a única ferramenta que possuo enquanto estamos distantes Nesta cartinha você encontrará mensagens de amor, meu bem Escritas com a tinta da paixão E gravadas na pedra da eternidade Com muita paixão, ternura e saudade desse poeta Que sonha com um dia poder te encontrar pessoalmente E um beijo doce, suave e gostoso em seu rosto Poder te dar A cada amanhecer eu percebo a verdadeira bênção Que é acordar sabendo que você está em minha vida E embora não possamos estar pertinho juntos nesse momento Sei que nosso amor é mais poderoso que qualquer obstáculo que possa surgir Porque ele é simples, puro É um amor humilde, assim como nós dois Cada pensamento que você compartilha comigo Cada palavra doce que você sussurra Através dos comentários Nas mensagens que eu gravo aqui pra você Enche meu coração de alegria e esperança E a cada palavra sua que leio, meu bem O amor, esse lindo amor que eu sinto por você se fortalece Formando uma ponte que diminui a distância que nos separa Em cada pôr do sol Eu sinto a saudade de você se intensificar ainda mais Desejo tanto a sua presença Seu calor, seu sorriso No entanto, eu sei que a distância é apenas temporária E é essa certeza que alimenta minha esperança Enquanto sonho com o dia que finalmente terei você em meus braços Saiba que eu nunca vou soltar você quando este dia chegar Nos momentos de solidão, meu bem Encontro conforto nas memórias que criamos através De nossa troca de carícias em cada comentário Cada mensagem São como uma estrela que brilha na escuridão Que ilumina minha vida com a luz do nosso amor Em cada uma dessas memórias Eu posso sentir sua presença Como se você estivesse aqui do meu lado Agora, me abraçando bem gostoso e apertado E enquanto esse dia não chega O dia em que finalmente poderei te abraçar Eu continuo a te escrever Cada palavra minha É uma promessa de amor eterno Um voto de fidelidade inquebrantável Uma demonstração de minha devoção a você Essas palavras que te escrevo, meu bem São mensagens de amor Escritas com a tinta da paixão E gravadas na pedra da eternidade de nosso coração Meu amor por você não conhece limites Não conhece fronteiras E não conhece obstáculos Ele é como o oceano profundo e vasto Impestuoso Mas apaixonado E assim como o oceano Ele é inesgotável, eterno e imutável Cada dia que passa, meu amorzinho Eu sinto uma conexão Cada vez mais profunda com você Nossas conversas Ah, são como fios invisíveis Que ligam nossos corações Formando a mais linda e bela melodia do amor E é claro que em tudo eu vejo a promessa De um futuro lindo juntos Um futuro repleto de alegria e felicidade E eu fico aqui, meu benzinho Torcendo pelo dia em que essas palavras Essas mensagens de amor que trocamos Se tornarão realidade O dia em que nossos corpos se encontrarão Assim como nossas almas já se encontraram, não é? O dia em que te abraçarei Sentindo a textura suave da sua pele E o calor reconfortante do seu corpo Incluindo o pulsar de seu lindo coração Cada frase, cada palavra Cada poema que te escrevo É um testemunho desse lindo amor Que eu tenho por você São mensagens escritas com a tinta da paixão E gravadas para sempre em nosso coração São palavras que falam de um amor Que é ao mesmo tempo humilde e grandioso Simples e complexo Doce e intenso Quando estou aqui me sinto perdido Suas mensagens, meu bem Me guiam de volta para o aconchego do seu coração E assim me sinto ainda mais apaixonado Através de suas palavras Eu percebo o quanto sou afortunado Por ter alguém tão incrível e maravilhosa Como você na minha vida E enquanto estamos aqui distantes Saiba que o meu coração sempre será seu E eu prometo que o amor que cultivamos à distância Florescerá da maneira ainda mais bela Até lá continuarei a te amar A te desejar E a sonhar com você amor Em nosso amor eu vejo a promessa de um amanhã mais brilhante De um futuro repleto de sorrisos Beijos e muitos abraços Eu vejo a possibilidade de um amor que transcende o tempo e o espaço Que é mais forte que qualquer distância Que é mais profundo do que qualquer mar Enquanto a distância nos separa, meu bem Estas palavras serão minha maneira de te tocar De te abraçar e de te beijar Esta minha declaração de amor É portadora de todo um sentimento de paixão E testemunha da minha devoção por você São mensagens de amor escritas com a tinta da paixão E por fim Não menos importante Saiba que quando finalmente nos encontrarmos Quando finalmente te tiver em meus braços Jamais vou te soltar Porque te amo Mais do que as palavras podem expressar E mais do que o coração pode sentir Mais do que a mente pode compreender E esse amor Minha querida É tudo seu E pra sempre Com todo o meu amor Declaro a você que te amo E agora chegou a sua vez De declarar Todo o seu sentimento nos comentários E abrir o seu lindo coração Confira a sua inscrição, meu bem Em nosso canal Deixe aquele joinha E não esqueça nunca Que este poeta É apaixonado por você Te amo, meu amorzinho Be my valentine 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 Be my valentine